Você pode vir virar um mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração está de ponto de cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena boa Que é firme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal de amor Você Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido Que esses sonhos nos chamam Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração está de ponto de cabeça Não entendo como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido No calor dessa cama No calor dessa cama Dessa cama eu duvido Você pode virar um mundo Você pode virar um mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração está de ponto de cabeça Não entendo como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos E seus sonhos não chamam por bem Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Que toda briga de amor é assim Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que você não me ama No calor dessa cama Eu duvido Eu duvido Que seus sonhos não chamam por bem Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Seu desejo Que casado